O que é o Céu e o Inferno? Foram criadas as imagens, geralmente um homem, metade homem, metade animal, etc. Geralmente uma cabra, um bode, coisa do gênero, em vermelho, porque no Inferno, como é muito quente, faz muito calor e não tinha sandal, ficava nesse estado aí. Mas a situação de Inferno, você já deve ter ouvido alguma coisa dessa natureza. Vai para o Inferno, vai para os quintos do Inferno, que já é mais longe. Minha vida está um inferno. Geralmente essas definições não são incomuns. O diabo que o carregue, não é verdade? E tem para todos os gostos, mas que inferno desse é completa do jeito que você quiser. Vamos ver um pouquinho de onde surgem essas ideias, conforme dissemos historicamente, do Inferno. Na realidade, a sua localização, dado todo aquele preâmbulo que nós acabamos de ver, a sua localização pode ser um local muito longe, não é verdade? Vai para os quintos dos Infernos, deve ser um lugar bem longe. Pode ser também debaixo da Terra. E é de regra, tudo que é de bom vai para cima, tudo que é de ruim vai para baixo, não é verdade? Então tem que ser lá para o centro da Terra. Pode ser num planeta distante, pode ser no centro do Universo, e o Inferno pode ser também quente ou frio. Ele pode ser muito quente, e aí você já tem uma certa experiência vivendo na Flórida, ou para quem viveu no Norte, ele pode ser muito frio. Então, onde vem essa ideia? Que amedronta gerações há séculos, por que não dizer milênios? As criaturas são amedrontadas por um Deus cruel, que reserva para os seus filhos, nos seus mínimos deslizes, situações de tormentos pela eternidade. Vem de muito tempo. A história mostra, mais ou menos, os sumérios, há 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, 5 mil anos atrás, os sumérios criaram a ideia do inferno, aonde o indivíduo, quando desencarnava, já numa nova terminologia, porque o desencarno é uma terminologia muito mais espírita, do que a questão de morte, se bem que Jesus trata disso de uma maneira muito clara, morrer não é necessariamente deixar o corpo físico. Quando ele diz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, ele não se referia à criatura, que o rapaz, acontece esse ensinamento do Cristo, quando um rapaz diz que quer segui-lo, mas antes ele precisa sepultar o corpo do pai. jamais Jesus faltaria com o respeito filial, o respeito de relacionamento do filho para com o pai. Ele faz essa colocação, não em desrespeito à condição do sepultamento do corpo do pai, mas ele faz essa colocação com uma condição ampliada de ensinamento, que significa que o indivíduo pode estar morto estando mesmo no corpo físico, ou seja, existem muitos cadáveres ambulantes. Quando a pessoa é inútil para ela mesma e para a sociedade, ela está morta sem necessariamente o corpo ser um cadáver. É nesse sentido que ele vai dizer. E aí, para estar morto, não precisa se estar fora do corpo. Pode-se estar nele ou estando fora dele em definitivo, que a gente denominou morte, mas que literalmente é só um desencarne, a condição de inutilidade do ser para com ele mesmo e para com a sociedade pode ter continuidade. Ele pode ser um morto também no plano espiritual. Como ele pode estar morto aqui no corpo físico, não é? Exatamente dentro desse conceito. Mas, na questão lá dos nossos irmãos sumérios, há 5 mil anos atrás, o indivíduo morria e ficava perambulando no Kur, que era uma região sombria. Dali, ele ia parar o inferno, não tinha começado ainda. Ainda ia começar o inferno. Daí, ele ia parar num rio, que esse não é o desenho dos sumérios, esse é um desenho, uma pintura feita já com a versão grega, mas tem exatamente a mesma condição dos sumérios. Ele ficava num rio e ele era resgatado, se ele fosse uma criatura boa para ser resgatado, ele era resgatado por um barqueiro. Neste caso aqui, o barqueiro é a versão grega, o barqueiro é o caronte e o rio é o estige. Mas para ser resgatado por um sujeito feio que nem esse, talvez seja melhor ficar no inferno mesmo que era ficar no rio, não é? Mas, enfim, essa é uma versão que os gregos adotaram, veja. Então, foi por assimilação. Então, o inferno sumério virou também um inferno grego. Mas não parou aí a história, não é? Existem mais infernos. No antigo Egito, cerca de 2.700 a 2.400 anos antes de Cristo, ou seja, quase, não é? 6.000 anos da nossa era, você tinha a figura do Osíris, que aqui está. O Osíris, ele colocava na balança, como vocês podem ver, assistido por outros deuses, oros, etc., ele colocava na balança a imagem da deusa Maat, aqui. E o indivíduo, o morto, ia ser colocado o coração do morto do outro lado da balança. Se o coração do morto fosse mais pesado que da estátua, o Osíris providenciava, chamava lá um ser, cuja configuração de desenho está melhor aqui, que ele tem a cara de crocodilo, petade do corpo de leão e metade do corpo de hipopótamo. E se o coração do indivíduo, porque ele teria cometido mais pecados, mais erros, ele seria, então, devidamente traçado por esse bicho aí, que comia o morto e desaparecia com ele. Isso era o inferno dos egípcios. Era pior? Ou melhor, porque ele cuidava logo, acabava com a história e morreu o assunto. Mas, enfim, esse era o inferno dos egípcios. Mas daí também, olha a criatividade, como é incrível. A gente tem uma criatividade para punir, que é uma coisa impressionante, não é verdade? Incrível, que é uma criatividade para punir. Mas tem mais. Querem mais de inferno ou não? Tem outros infernos. Na Mesopotâmia, por exemplo, os assírios e babilônios eram piores. E eles são mais recentes, porque é 4 mil anos atrás, ou 3.900 anos atrás, que eles desenvolveram a noção do inferno, que aí não adiantava ser rico, pobre, bom, ruim, etc. E a todo mundo ia parar lá no Aralu, que era um mundo subterrâneo, e de lá você não saía. Então, se você tinha que ser bom, tinha que ser ruim, etc., tinha que ser nessa vida mesmo, porque depois que você morresse, a rigor, tanto um como o outro acabava colocando o indivíduo nesse Aralu, e de lá ele não saía. Então, não, a vida meia... A questão da continuidade ficava meio sem sentido. Até aparecer Zoroastro. Há mais ou menos 2.600 anos atrás, você tem Zoroastro, que ele vive de 660 a 583 a.C., que viveu muito, que dão 77 anos, para a época era viver muito. O Zoroastro, ele é conhecido, na verdade, a Zaratusta. Ele era persa, era persa, e ele foi chamado de Zoroastro na Grécia. Mas é interessante que ele cria através... Aliás, criam ao redor dele o Zoroastrismo, que é uma religião monoteísta. Então, já era a religião de um único Deus. Porque, via de regra, as religiões eram politeístas. Vários deuses. Com ele, começa a implementação do monoteísmo. Interessante notar que Deus também evolui para nós na medida da nossa evolução. Não é? Ou seja, na medida que nós vamos evoluindo, a nossa compreensão da divindade vai mudando, a ponto de chegarmos a ter definição, apesar de não sabermos racionalmente o que seja, mas ter definição que está mais adaptada à nossa condição evolutiva momentânea. Porque momentânea, porque a gente sempre vai evoluindo cada vez mais. Nós temos a definição do Livro dos Espíritos, no capítulo I, na primeira pergunta, que Kardec já quebra o personalismo na pergunta, porque ele não pergunta quem, ele pergunta que é Deus. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma, já é uma visão da divindade, muito diferenciada do que se tinha até bem pouco tempo atrás, mas também, ainda respeitando que como a evolução das criaturas não é igual, não se dá por igualdade, porque não existe igualdade, a não ser na condição da criação nossa para com Deus. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Como nós somos semelhantes, na população mundial, e a gente vai falar disso daqui a pouco, você tem as desigualdades. Uns evoluem mais em determinados aspectos, outros em outros. Então, esse Deus cruel ainda, não na definição do Livro dos Espíritos, mas esse Deus cruel ainda, ele tem uma parte do público que ainda aceita, aceita esse Deus, aceita essa condição do demônio. Mas vamos em frente, a gente chega lá já para ver, inclusive, esses aspectos. Os gregos, então, como dissemos, chamavam ele de Zoroastro, e é a primeira manifestação de monoteísmo, ou seja, da existência de um único Deus. Tem mais informação desse sujeito, porque ele é muito interessante, a influência dele nas demais religiões. porque alguns historiadores estudando o Zoroastroismo verificaram que as concepções religiosas, como crença no paraíso, na ressurreição, veja se você já não tem ligação, juízo final e vinda de um Messias, iriam influenciar não só o judaísmo, como o cristianismo e o islamismo. Veja, a influência dele é há 2.500 anos, quase 2.600 anos atrás. Mas, admitia a existência de duas divindades, veja se a gente não está falando aqui do catolicismo, desde o princípio, que eram representadas, uma era a Ura Mazda, que era o mal, o bem, e a Arimã, que era o mal. E havia uma luta entre elas, e a solução, ou seja, quem sairia ganhando, seria o bem com a Ura Mazda, muito, e também, a condição do inferno apresentado, é que, o cidadão, ao desencarnar, ou ao morrer, ele tinha que atravessar esta ponte, que é a ponte da separação, o Shinvat, ele atravessaria essa ponte, se ele não fosse bom, essa ponte acabava ruindo, e ele ia para o inferno, que era um abismo. E ele também vai influenciar, o catolicismo, como nós dissemos, e na questão da luta entre Deus, que o catolicismo traz, então, a luta entre Deus, e um dos anjos, que ficou com dor de cotovelo de Deus, e se rebelou contra Deus, e que passou a influenciar as criaturas, para levando-as ao mal. Olha que absurdo, nós acabamos de dizer o seguinte, uma vez conquistada a evolução, o patamar que você está, não existe como você voltar para trás, não existe como haver regressão. Na verdade, você pode não evoluir na velocidade que te interesse. a evolução, ela vai acontecer, até porque o próprio processo reencarnatório, que não é religioso, e vai acontecer, quer você aceite, quer não, porque existem três fatalidades para o espírito, e a fatalidade, duas delas são por um período necessário, para a questão de se tratarem de processo pedagógico. você vai reencarnar e vai desencarnar. Acabou. Isso é fatalidade evolutiva, durante um período. Se você quer aceite reencarnação ou não aceite, é a mesma coisa assim, eu não aceito que eu vou morrer, o corpo físico, vai. Acabou. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você bem entender, aliás, pode esticar o máximo que puder a existência, mas vai. Acabou. Isso é fatalidade evolutiva. É um período. Terminado esse período, porque a gente não vai ficar reencarnando o tempo todo, isso é um período, então faz parte da metodologia evolutiva, tem uma fatalidade para o espírito. Você vai ser bom. Acabou. Ah, mas eu não quero, não interessa, vai. O tempo que você vai demorar, se o problema é seu, individual, graças a Deus, mas você vai ser bom. Porque você não consegue ir contra a sua genética. A genética nossa é divina, dita por Jesus, vós sois deuses, potencialmente, nós temos a genética divina. Em matéria de genética, determinadas coisas, a gente já aprende na nossa vida, no nosso corpo, não é verdade? Em matéria de genética, tem coisa que não dá para lutar contra, dá para melhorar, mas não dá para lutar contra. Ela acaba sendo preponderante. imagine isso como espírito. Ok? Então, é fatalidade evolutiva, você vai ser bom. E aí, pode colocar quem quiser na tua frente para te desviar do caminho. Conquista feita, acabou, não tem retorno. Mas, dentro do catolicismo, se criou a figura, porque é uma coisa tão interessante, pessoal, nada disso é ruim, é positivo para a criatura. A criatura não se sentindo mal, olha que coisa fantástica, fantástica. Porque se você, no fundo, por pior que a criatura possa ser, no fundo, o que é genético é bom. Então, não podendo admitir o mal em si mesmo, você terceiriza. Entendeu a figura do demônio? É a terceirização daquilo que eu não aceito inconscientemente em mim mesmo. a gente transfere para o outro. Às vezes, dentro de casa, não acontece isso? Eu sou assim por causa do açúcar. É porque, desse jeito que você me trata, por isso que eu sou desse jeito. Não é verdade? Isso é uma transferência. Eu sou assim porque está quente, eu sou assim porque a minha pressão está alta, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa do meio, eu sou assim por causa daquilo, daquilo outro. Quer dizer, ou seja, há um processo de transferência. Isso é inconsciente em relação até a essa questão da criação. Então, a gente precisava desse dito cujo, desse Lúcifer, que é um absurdo tão grande, porque ele é um anjo de luz, aí ele tem dor de cotovelo, ele se chama Luz, inclusive, porque Lúcifer quer dizer Luz. E aí ele se rebela contra Deus e começa a conduzir as pessoas para o caminho do mal. Você queria um demônio feio? Já que vai ser demônio, já que vai ser demônio, tem que ser de acordo. Aparecer um demônio feio, não há Cristo que te convença. Se fosse mulher, ia ser de acordo com a preferência, porque ele ia se transubstanciar de acordo, talvez fosse loira de olhos azuis, ou então quando você é espírita, eu me lembro de dois alunos que a gente teve numa escola espírita, e aí eles estavam no início, quando a gente está no início do espiritismo, a gente quer virar anjo rápido. Depois a gente vê que não é bem assim. Mas eles foram para a praia, lá no Rio, e estava vindo uma moça, uma carioca, então você sabe como é que são os trajes, que se usam nas praias no Brasil. Quer dizer, eu não sei para que se usa, mas enfim, porque enfim, aí estava vindo, mas assim, aquele corpo bronzeado, malhado, perfeito, cabelos encaracolados, loiros, olhos claros, e assim batia uma brisa, então mexia com o cabelo e vinha aquela escultura andando. Um olhou para o outro, eram dois jovens, um olhou para o outro e um deles fez um comentário, disse, mas que perispírito, fantástico. Ele estava elogiando o interior da criatura. E você queria o Lúcio para que fosse meia boca? Se ele vai te aparecer para te levar para o mau caminho, que ele leve bem bom o mau caminho, não é verdade? Bom, mas aí o Dito Cujo, também com o bonitão desse jeito, como é que ele não vai convencer você querer ir para o inferno? Está melhor que o barqueiro. Ou muito melhor que o barqueiro. Mas muito bem, aí fica esse cidadão lutando lá e desviando as criaturas para o mal. E tem sucesso, porque faz sucesso. Muito bem. Mas não para aí. Se a gente for lá para o Oriente, a gente vai ter o deus Brahma, isso é 6.500 anos atrás, ou 6.000 a 6.500 anos atrás, mas o Brahma, 1.200 anos atrás, traz o código Manu, não é dos Manu, é Manu, que ele, Manu, 1.200 anos atrás, recebe o... E nesse código, é interessante notar o seguinte, também tem inferno. O sujeito, só que tem inferno, mas é reencarnacionista. O Brahmanismo, o Hinduísmo e outras religiões orientais são reencarnacionistas. O indivíduo, ele sai do todo, é uma doutrina panteísta, que Pan é Deus e teísmo, Pan é tudo e teísmo é Deus, então, ele sai do todo, se individualiza, reencarna, entre os seus reencarnes, se ele não está indo bem, ele vai para o inferno, encarar o Yama, você vê que o Yama tem lá uns negócios de fogo também, então, além dos cachorros, dos cães, etc., ele vai encarar, ele toma lá um refresco com esse Yama e reencarna de novo. E aí, ele reencarna de novo, e se a reencarnação não for bom, ele vai lá, toma mais uma esfrega do Yama, até ele tomar jeito na vida. Aí, quando ele evoluir, aí ele volta para o todo, ele perde a individualidade, volta para o todo, acresce sabedoria no todo, mas perde a individualidade. Várias religiões e seitas são assim. O próprio budismo tem essa versão, essa versão panteísta. Mas, enfim, eles também criaram a ideia do inferno por um estágio em determinado período, que a igreja acabou, na sua influência, criando o céu, o inferno, adotando o céu e o inferno, e aí, para aliviar, adotou o purgatório. Olha que coisa interessante a questão do purgatório. O purgatório, quem deu a ideia, foi o Papa Gregório I em 593, depois de Cristo, evidentemente. Demorou um pouquinho, né, entre ele dar a ideia. A pessoa gostou, a pessoa disse, não, o produto é bom, legal, mas oficializou o produto, quase mil anos depois, demorou as decisões, né, porque imagina que teve que tomar de cafezinho, comer pão de queijo, e fazer reunião, etc. No Conselho de Florença, eles aprovaram, e em 1563, no Conselho de Trento, ele foi confirmado, disse assim, bate em buco, porque o purgatório é coisa boa, né, vale a pena a gente adotar. Se você tiver pressa, caso você tenha pressa, você pode ir para a Itália, você vai lá para o purgatório, tem um detalhe, não vai com muita pressa, porque lá também tem controle de velocidade para o carro, etc., se você quiser ir. Mas olha o que vai influenciar na criatura. Imagine que você reencarna e desencarna, já foi dado, colocado aqui, em palestra anterior, mas só para relembrar. quando o IBGE no Brasil começou a fazer levantamento de faixa etária de vida, em 1950, em 1950, uma pessoa vivia no Brasil como média 45 anos. Este que vos fala já estaria fazendo essa palestra materializada. Não é verdade? Sou de 56. em 1950, ou seja, seis anos depois que eu reencarnaria, se vivia 45 anos no Brasil. A pessoa que estava com 40 anos no Brasil era velha e pronto para morrer, pronto para desencarnar. Você imagine que se você vive na Alemanha de 1910, então é antes do primeiro conflito mundial que é 1914, se vivia 30 anos na Alemanha, país de primeiro mundo. se você vive 30 anos, se você sai daqui com uma ideia dessa de purgatório, inferno, etc., vai para o plano espiritual, você não faz mudanças drásticas, você muda a personalidade, mas não muda efetivamente a sua condição espiritual. Olha o tempo que decorreria como existência de você ouvindo o céu, o inferno, o purgatório, vivendo esta realidade. Lá do Papa Gregório I, 1.421 anos entre a sacada dele do purgatório para 2014. Se a gente for para Florença, lá para o concílio de Florença, 575 anos que a criatura ouve a respeito disso. A verdadeira lavagem cerebral. Não é verdade? Se você for para a validação de Trento, 1.563 para 2014, 451 anos da criatura ouvindo céu, inferno, purgatório. Qual é a tendência de você não se julgar? Não é verdade? De você não achar, esquecer da bondade divina e se impor. E é uma coisa tão impressionante porque a gente comete o erro com 15 anos de idade e se julga com a experiência de 30. Quando chega aos 30 faz o julgamento. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser cruel. Não é fato? Você vai ser cruel consigo mesmo. Tinha ou não? Porque se você tivesse a experiência que você tem com 30 anos, você não teria cometido o deslize que você cometeu com 15 a 17. não seja cruel contigo. Caridade não é para os outros. Caridade começa com a gente. Fazer caridade para os outros sem ter caridade para consigo próprio você está fazendo você está cometendo uma butéria consigo mesmo. Tem que ser bom para você. Não é? Não é ser egoísta. É ser bom para você. Você é bom para os outros. O que não é bom para você não é bom para os outros. Não é verdade? Então, não é para usar caridade para os outros é ótimo, mas faça caridade contigo. Se perdoe. Porque se você não se perdoar como é que você perdoa o outro? Você não exerce em você. Não tem que exercer. Sair dessa lavagem cerebral. Olha que definição fantástica do Kardec no livro do Senhor Inferno em 1865. O inferno está por toda a parte onde haja alma sofredora e o céu igualmente onde houver almas felizes. Quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo muita gente já fechou questão. Precisa morrer para ficar bom. Ou precisa morrer para ser feliz. Que é um erro grosseiro quem vê desta maneira com todo o respeito. Mas é um erro grosseiro. Quando ele diz que a felicidade não é deste mundo a felicidade nunca vai estar atrelada às coisas do mundo material. Se você acha que a felicidade sua está amarrada na casa nova você vai ser infeliz. No mar namorado novo na namorada nova você vai ser infeliz. Porque ele pode mandar você passear ou ela pode mandar você passear geralmente com aquela conversa olha eu gosto muito de você mas nós vamos continuar como bons amigos. É uma mentira que se pode falar para uma pessoa. Porque isso não vai acontecer. Aí o fato é não é verdade? Se você amarrar as coisas a tua felicidade e as coisas materiais no teu próprio corpo inclusive você será infeliz. Não é verdade? porque tudo vai deteriorar e a tua felicidade irá deteriorar. Era isso que Jesus estava dizendo. Não era para a gente ser infeliz. Você pode ser feliz pode não deve se quiser a partir de hoje de já não prenda-se as coisas mas não jogue as coisas fora. Seja inteligente não é mais não sofra com as com o fato quando ele falou desapegar-se é de não se escravizar as coisas do mundo. Quando você está escravo por isso que ele vai ensinar olha como Jesus é sabedoria aonde tiver o teu tesouro aí estará o teu coração. Naquilo que você tiver amarrado se você tiver amarrado nas coisas materiais até mesmo no corpo não quer dizer desprezar não cuidar-se não é nada disso que Jesus estava recomendando. Não é não ficar rico ele vai sear lá e vai se hospedar na casa de Zaqueu que era um homem rico e que sabia usar bem a riqueza. Será que ele vivia numa pendaíba danada porque Deus quer um indivíduo miserável infeliz pobre doente para ser bom para com ele? Nada disso. É o indivíduo saber utilizar ser feliz utilizando as coisas que o mundo oferece progredir etc mas não ser escravo daquilo porque à medida que a coisa se deteriora e o próprio corpo acontece isso nós seremos infelizes se a felicidade estiver amarrada nessas coisas era isso que Jesus estava dizendo não para a gente viver infeliz não é verdade? então muda o conceito e aí o Kadek ensina no livro São Inferno aonde houver almas felizes você vai viver no céu ponto quer viver infeliz? estou vivendo um inferno parabéns olha curta bastante porque ele é só seu agora não faz ele para os outros ele tem a mania de transferir inferno para os outros não é verdade? quando faz papel de vítima e quer sofrer ora vai sofrer dentro do banheiro com a porta fechada mas não dá ibope na frente do espelho sozinho dá ibope quando a gente vai transferir parte do nosso inferno para o outro ou seja isso é um desrespeito porque além de ser egoísmo é desrespeito para com os semelhantes não é verdade? estou sendo egoísta porque eu quero atenção para mim e ainda transfiro a minha dor para você sofrer junto ah mas é inconsciente problema seu a responsabilidade continua acontecendo consciente ou não aí a questão que a gente vai ver o umbral que não é um inferno dos espíritas há uma outra há uma outra análise distorcida a gente já ouviu algumas colocações do tipo todo mundo vai para o umbral quem é que já ouviu isso aqui? você vai se quiser aliás nem precisa ir o umbral é uma condição de projeção de inferno próprio o céu também conforme definição de Kardec aquilo que eu vivo eu crio a minha atmosfera ao meu redor e me associo por ligações mentais com outras criaturas que podem estar vivendo um inferno semelhante e criamos uma região que o indivíduo que vai para lá ele é atraído magneticamente por conta dos seus interesses nada mais do que isso ah mas o André Luiz é a experiência dele não é a sua o indivíduo se você olhar ao nosso lar ele é um indivíduo seco interiormente ele é um indivíduo que vive para ele ele tinha o mundo dele que se associava a criaturas que tinham montado o seu mundo e viviam dessa maneira você cria uma região se você for clarividente e olhar este local a sua visão a clarividência que não é visão porque evidente todo mundo é porque você vê se não tem deficiência visual você é vidente é que vulgarizou o termo o termo adequado é clarividente você vê independente dos seus olhos tanto é que o deficiente visual também pode ser um clarividente eu tenho um amigo que tem deficiência visual e ele é clarividente então ele vê o perispírito das pessoas ele vê espírito mas ele não ele tem deficiência visual congênita então você vai ver um outro universo aqui não as paredes desaparecem tem gente que chega a relatar que existem jardins próximos uma população participando desse trabalho muito maior porque se amplia os espaços não são limitados algumas pessoas podem registrar inclusive perfumes de flores ou coisas do gênero porque o que que acontece há uma atmosfera que nós estamos patrocinando junto com os amigos espirituais a rigor você vem numa casa seja religiosa a qual de que natureza for via de regra pensando bem não é verdade? via de regra a grande maioria de nós vem buscar algo positivo e você vai fazer o que? você entra nessa atmosfera participa contribuindo e cria um ambiente que se você for clarividente você pode descrever como um ambiente celeste não é fato? se você vai num local onde as criaturas vivem em desarmonia você que ambiente que você percebe lá? o do inferno um verdadeiro inferno veja que então o umbral não é um local que o indivíduo vai passar por obrigatoriedade ele é uma região que as pessoas que vivem de acordo se mantam e passam por um período que pode ser mais longo ou mais curto o próprio Sartre é interessante que se você verificar o Jean Paul Sartre um filósofo que viveu nesse período ele escreveu uma peça que se chama Entre Quatro Paredes que ele descreve que o inferno eram três criaturas dentro de uma sala um acusando o outro esse era um inferno parecido às vezes com o ambiente de determinadas de determinadas residências um acusando o outro era um verdadeiro inferno que era o inferno que eles tinham criado nesta base vivendo entre quatro paredes mas a gente vai dar uma olhada em questão de que do que representa isso em matéria de evolução e a questão de estar localizado num planeta ou no outro sendo que determinados aspectos se mostram de uma forma mais abrangente por exemplo na classificação dos mundos que a gente tem no livro dos espíritos se você estiver num mundo primitivo o que acontece prevalece o instinto e a lei do mais forte vai por um de expiação e provas o mal ainda predomina sobre o bem se for por um regenerador que é pra gente estar indo o bem já prevalece sobre o mal mas o mal continua existindo lembre-se que prevalecência não é uma questão de ter 99 contra 1 pode ser 51% já se prevalece mas não é maioria até porque nos chamados ditosos e felizes o bem supera o mal significa que ainda existe o mal só não existe mais quando você vai para um celeste o divino onde o bem reina soberano a dona Laura em André Luiz nosso lar comenta a respeito disso quando ela vai reencarnar ela diz que o receio dela em reencarnar era o fato dos pensamentos emitidos porque havia um pacto no nosso lar que quem pensa quando pensasse desequilibrado eles fizeram um pacto para quebrar essa estrutura para o que o pensamento não reverberasse então pensar desequilibrado no nosso lar não é o que acontece na sua generalidade você não tem associação vibratória então você emite e não recebe uma carga semelhante aquilo que você emitiu ela diz quando na terra não na terra você tem um pensamento desequilibrado ele entra em contato com pensamentos desequilibrados e voltam para a gente carregados de tudo aquilo que ele amealhou durante essa emissão ai como é que eu sei que é meu ou não é simples também está lá no livro dos espíritos o primeiro pensamento é o seu o segundo já é associação e aí depende do que você pensa ele vem assim um atrás do outro vem encaixando um atrás do outro você diz assim nossa eu sou um gênio não é bem assim é associação mental então esses são os aspectos quando é que você quebra essa estrutura quando chega aqui e aí olha como por exemplo como dá para entender a nossa vida em relação isso é uma distribuição estatística dos espíritos que vivem no planeta como dá para entender essas disparidades em relação ao nosso próprio planeta veja bem por exemplo 30% dos que vivem no planeta terra são espíritos na categoria de impuros 25% são levianos 20% são pseudo-sábios 15% são neutros é a tumba do muro conforme bater o vento eu pulo para um lado ou para o outro 7% são batedores 2% benévolos e 1% são sábios qual é a ordem que você quer se encaixar aqui é a terceira ordem de batedor para impuro e da segunda ordem porque não é a primeira ainda são os 3% significa dizer que na população toda 3% você tem de espírito sábio de gente boa o restante está tudo na base do mais ou menos ou só vou se você for não dá para viver no céu evidentemente mas já dá para fazer um esforcinho para viver melhor outra coisa como a gente disse não há como precisar número de reencarnação para o espírito que habita a terra todo mundo vai reencarnar na mesma quantidade não cada um tem um plano e pode reduzir ou aumentar de acordo com os seus interesses próprios chega de inferno vamos falar um pouco do céu o que que é o céu o céu é uma situação de uma promessa que você não quer ter não é? não é verdade? você vai ficar lá fazendo uma louvando a Deus pela eternidade você já imaginou? ficar lá no zen a eternidade inteira é muito melhor ir para o inferno lá com o tal do Lúcifer não é verdade? é muito melhor é muito mais jogo porque no inferno tem tudo que a gente gosta não é verdade? falar mal dos outros tudo que a gente gosta vai malhar todo mundo tudo que a gente gosta vai para o inferno não no inferno você fica lá eternamente ah é muito mas na realidade o céu é Jesus o céu é Jesus o céu é trabalho o céu é ser útil o céu são os ensinamentos de Jesus o céu é Jesus é misericórdia Jesus é de fato o amor Jesus é a materialização da bondade divina no nosso planeta querem ver? ele mesmo vai dizer de uma forma simples quem dentre vós se o filho lhe pedisse pão lhe daria uma pedra se o filho lhe pedisse peixe lhe daria uma serpente que fantástico a gente não faz isso com não faz outra coisa para quem ama se não o bem olha a relação que ele faz fazendo a gente raciocinar sobre Deus se você não faz nada de errado para quem você ama isso não quer dizer que você não é duque é diferente é diferente por isso que ele disse que seu sim seja sim que seu não seja não ele está falando de educação você tem que ter posição você tem que ter postura mas ele se você não faz nada que não seja o melhor para quem você ama vai para essa relação com Deus que dirá Deus que dirá Deus então ele quebra essas estruturas desse Deus cruel desse Deus perseguidor desse Deus que faz diferença entre as pessoas mas ele coloca um Deus que ama ele não se preocupa com a questão de forma ele foca conteúdo forma ele não vai trabalhar a questão antropomórfica de Deus que é a imagem da criatura Deus ainda é um ser com uma imagem semelhante a nossa que é esse antropomorfismo que é alguém com forma humana ele não se preocupa com forma ele se preocupa com conteúdo ele foca conteúdo a forma não precisa mudar a forma é só você colocar o conteúdo sai do Deus perseguidor tirano para o Deus amor sai da questão daquele que era senhor de exército que tinha que ser temido era muito comum se ver nas religiões até porque a gente foi criado e fomos católicos praticantes a indivíduo dizer assim indivíduo é temente a Deus então você temia a divindade então quebra-se essa relação de temor para a condição de pai de pai porque pai não mãe porque a sociedade é paternalista é machista então tem que ser macho o Deus se fosse o contrário seria uma deusa então na realidade ele tem que dar uma imagem mantém a imagem mais a estrutura central o conteúdo ele quebra a estrutura do Deus dos exércitos para o pai de amor que te ama integralmente que não te negará aquilo que você precisa não significando que te atenda em tudo porque é a questão educativa não necessariamente eu vou te dar uma arma porque você quer ter uma porque você pode não saber usá-la e se ferir isso é educação mas ele vai te atender em tudo aquilo que for necessário então quando a gente faz uma prece para Deus e não é atendido agradeça a Deus porque você acabou de ser atendido parece um contrasenso mas é verdade porque se você é atendido o não dele está te atendendo para aquele momento o não é melhor do que o sim a gente não faz isso com as pessoas que a gente ama quem tem é pai ou mãe sabe disso não pode fazer você não vai tomar todo esse sorvete que você quer e deixar de se alimentar adequadamente ponto e esperneia etc esperneia também já acerta ali na hora o esperneamento porque senão ele vai espernear no mol etc você vai pagar mal mico e tudo mais na verdade então você já ajusta ali para não pagar mico depois é óbvio todo mundo que paga mico é porque não ajustou em casa então aí paga mico na rua muito bem mas então não está suprimida a educação reencarnação é processo educativo você refaz se precisar ou continua fazendo tão bem quanto você está fazendo não é uma beleza não é só para vir refazer pelo amor de Deus continua fazendo do jeito que você está fazendo porque se você está se sentindo bem a consciência está relativamente tranquila senão que você está no caminho certo olha que fantástico porque é aí que manda e naturalmente está dentro do seu evangelho o céu que se a gente for olhar é serviço em favor do próximo que é serviço em favor de nós mesmos ele não vai dizer olha você aprendeu que você deveria amar os seus amigos e odiar os seus inimigos eu estou te ensinando o contrário ame os seus inimigos ore por aquele que te calunia e te persegue se você for fazer uma oferta lá no templo e tiver se lembrar que tem alguma coisa contra alguém deixa a tua oferta lá antes de fazer não precisa fazê-la vai atrás dessa pessoa se reconcilia enquanto estás a caminho com ele se te pedir demandarem a capa entrega também a túnica se te pedirem emprestado você empresta não precisa ficar entrar em agonia se te pedir emprestar de novo empresta de novo se não te pagar o problema não é seu é de quem está te caloteando veja que ele está estimulando você trabalhar umas questões que são diferentes para a época se te pedirem para você andar mil passos anda mais dois mil ou seja vai se perdoe a criatura se desprenda seja feliz não é ser tolo evidentemente é ser feliz que é diferente e naturalmente é dentro da estrutura do evangelho que a gente vai ver que não é uma religião que ele traz ele traz um código para se viver bem não é fantástico ele é um roteiro de autoiluminação eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse olha que fantástico que é isso a gente reencarna para se relacionar para a gente aprender a se relacionar bem por isso que a gente vive em sociedade que é através do relacionamento que a gente vai fazendo o processo de lapidação e claro que vai exterminar no que? na criatura saindo de si mesma que é o processo da caridade eu passo a ter o outro como ponte para com Deus porque o processo da caridade no outro eu estou fazendo uma ligação com aquilo que é divino em mim olha que fantástico que eu faço isso na realidade quem faz caridade para quem? aquele que me dá a oportunidade de eu estender-lhe a mão está fazendo caridade para mim porque está fazendo com que eu exercite o meu potencial que está em mim por vezes adormecido olha que fantástico então quando você faz algo para alguém você faz para você mesmo tanto de um lado quanto de outro e naturalmente aí a gente vai poder galgar esses aspectos de mundos superiores e viver na terra um estágio um dia porque a terra vai evoluir os habitantes que aqui estão e a gente vai ter ideias de como por exemplo o próprio Mozart a gente já falou em outras palestras mas a gente gosta muito dessa parte o Mozart aquele compositor clássico que viveu uma vida muito curta de 1756 a 1791 ele aparece na revista Espírita de maio de 1858 e diz viver em Júpiter e Bernard de Palissy que foi um oleiro na Idade Média através de Sardu trouxe a pictografia através do médium Sardu que trabalhava com Kardec na Sociedade Espírita de Paris esta é a fachada da casa do Mozart lá em Júpiter que você pode ver aqui está a entrada com a escadaria o calçamento e toda a fachada é feita de plantas e flores lembrando notas musicais olha aí se você não for para Júpiter você já sabe o que você está perdendo miserável não é? não é verdade? você já sabe o que você está perdendo esse é o Bernard de Palissy que trouxe o desenho para através do médium Sardu que viveu neste período de 1510 e que está na Revista Espírita de 1858 e ele faz Kardec faz uma entrevista com ele ele também mora lá em Júpiter com o onde mora lá o Mozart e aí Kardec numa das perguntas porque ele faz uma entrevista longa Kardec faz com ele através de um médium evidentemente e ele pergunta o que é necessário para reencarnar em Júpiter Bernard de Palissy dá a resposta em duas palavras ele diz se necessário ser bom só você reencarna em Júpiter ser bom e sabe de uma coisa ser bom isso ele não fala é ser inteligente porque ser bom você usa sua inteligência em seu favor porque se tudo que você faz você está fazendo para você inteligentemente olha que fantástico ser bom é o melhor negócio que você pode fazer para você não é fantástico porque você está trabalhando com a sua genética divina inteligentemente e aí o grande lance de ser bom é o seguinte não é ser idiota porque as pessoas acham que ser bom é ser idiota ser bom não é ser idiota na realidade ser bom é uma virtude que muitos idiotas não entendem muita paz a todos obrigada